Pessoal, o market cap das altcoins chegou a bater 956 bi. Está indo forte para aquele patamar lá de 1 trilhão, ao qual eu fiz referência durante toda a semana passada. E essa semana está se confirmando. Muitas altcoins estão explodindo até a PEP, subindo 21%. O Atom subindo 6,46%. A Vax subindo. Kusama indo para próximo de 50 dólares. Solana subindo 5,41%. Muitas altcoins agora vão explodir. Agora a gente vai encarar a faixa resistencial imposta por essa congestão, formando o que a BTC já havia formado. A BTC buscou essa congestão, que foi à beira do abismo, que levou a BTC para 15.400 e tal, que foi o fundo do inverno cripto. Essa congestão também derrubou o market cap das altcoins. Chegamos a fazer o fundo ali abaixo de 500 bi. Fomos para 430 bi, que na verdade foi o último topo. O último topo normalmente é a âncora da acumulação subsequente. Então a gente pode ter em conta que a próxima acumulação, depois do market cap das altcoins alcançar a nova máxima de todos os tempos, que deve ser lá no patamar de 6, talvez acima de 3,5 trilhões, 4 trilhões. A gente vai começar a desenhar o topo, mas pode eventualmente bater 6 trilhões. Se a gente linkar o topo de 2016, 2017 com o topo de 2021, a gente alcançaria ali algo em torno de 6 trilhões. Mas na minha leitura, a partir de 4 trilhões, 5 trilhões, muitas altcoins já vão ter desenhado a sua respectiva máxima de todos os tempos. E a gente vai acumular num novo inverno cripto. A gente obviamente vai desembarcar, porque a essa altura, quando o market cap das altcoins bater 6 trilhões, quem vai estar entrando dizendo que o mercado engatou num viés de alta são os cavaleiros do apocalipse. E nesse momento a gente vai estar pulando fora. Eles vão pagar provavelmente 15 mil dólares numa ETH, vão pagar 4 mil dólares numa Kuzama e a gente vai estar pulando fora, esperando a acumulação que vai encontrar o seu fundo nessa congestão aqui entre 1,7 e 1,1, 1,2 tri. Aqui vai ser o novo fundo, exatamente como a gente buscou o fundo desse inverno cripto desenhado entre maio de 22 e novembro de 23. O fundo do próximo inverno cripto, que só vai acontecer depois da gente bater 5, 6 trilhões, vai se desdobrar, tendo como âncora esse topo aqui desenhado no último bullrun 2021. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Solana fim de tarde e BTC no fim de tarde. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até lá, os cavaleiros do apocalipse vão dizer que cada agulhada é uma confirmação da tendência de baixa. Enquanto isso, a gente vai botando dinheiro no bolso. E aí E aí